Não deveria ter feito isso, subir ali no passeio, na calçada, na meia-volta. É um pouquinho mais longe, mas vamos fazer o que é correto. E após o pedido de renúncia de Dom Adelar Barufi, a Santa Sé nomeou Dom Paulo Antônio de Conto como administrador apostólico da Arquidiocese de Cascavel. O administrador apostólico é um bispo designado pelo Papa para governar uma arquidiocese no período de sede vacante, ou seja, o tempo em que uma diocese fica sem um bispo titular. Dom Paulo continuará a governar até a designação do novo bispo. Com a renúncia ao cargo de Dom Adelar como arcebispo de Cascavel, o Papa me pede para assumir a arquidiocese como bispo administrador apostólico. Fico feliz em poder servir. Logo mais, irei para Cascavel, onde todos juntos podemos, com alegria, semear cada vez mais o reino de Deus. Então, desejo a todos paz, alegria, entusiasmo, unidade. E sobre todos, eu invoco as bênçãos de Deus.